No ar, 1 minuto com Deus Olá, você já teve a impressão de estar doente após assistir um noticiário da televisão ultimamente? É assustador ligar a TV. Por mais que você mude de canal, o assunto é o mesmo. Morte, doença, pandemia, destruição. É realmente um cenário assustador. O Salmo 101, versículo 3, nos dá uma lição muito preciosa. Nele está escrito, não porei coisa má diante dos meus olhos. Se você ficar vendo coisas ruins o tempo todo, aquele mal vai penetrar na sua mente, trazendo medos, inseguranças e ansiedades. Tire os seus olhos de coisas que fazem mal. Pessoas sábias controlam com muito cuidado tudo que assistem na televisão ou veem na internet, pois isso afetará diretamente o seu dia a dia. Seja sábio, pense nisso e que Deus te abençoe. Você ouviu Um Minuto com Deus, com o pastor Melke.